Amém, amém, glória a Deus, oração impoderosa, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa semana, Senhor, de bênçãos, de vitórias, de livramentos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por termos nosso trabalho, Senhor Jesus, por termos o alimento, nossa casa. Senhor Jesus, te pedimos nesta hora, Senhor, se tem alguém, Senhor, nos ouvindo nesta hora, Senhor, que está desempregado, que está passando dificuldade, que está sem alimentos dentro de casa, que não tem sua casa própria. Senhor Jesus, o Senhor tem poder para abrir as portas de trabalho e essa pessoa colocar alimentos dentro de casa e essa pessoa poder pagar o seu aluguel ou a prestação de sua casa própria. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é um Deus onipotente. Então, Senhor, é o Deus criador que nós pedimos nesta hora, que o Senhor Jesus possa operar. Muito obrigada por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar esta tarde. Vamos agora continuar com o nosso pastor João Ricardo. Amém. Glória a Deus. Enfim, muito obrigado aí por a oportunidade. Meus irmãos, hoje foi muito interessante que eu, hoje de manhã, estava comentando com minha esposa. Eu tive um sonho, um sonho muito interessante, que foi o seguinte, eu sonhava que eu e minha irmã estávamos discutindo sobre o Natal. Como é que nós passaríamos, né? O Natal. Eu, antes de começar o meu estudo aqui com vocês, vou fazer esse comentário. Que é o seguinte, nós estávamos discutindo como é que vai ser o Natal e tal com minha irmã. Eu falei, lá na casa de nossa mãe, né? Aí a gente chama a mamãe e tal, aquela coisa toda. E a minha esposa estava junto, a Elisabeth. Ah, vamos passar sim o Natal, aquela coisa. E daqui a pouco me veio uma lembrança. Ué, como é que a gente vai fazer o Natal? Se a mamãe morreu, a mamãe foi para a eternidade. Como é que a gente pode pensar nisso? Aí aquilo me deu uma ansiedade. Meu coração batou uma sorte e eu acordei. E eu agradeci a Deus por estar vivo. Por Deus ter me permitido acordar hoje. Então, antes de tudo, eu venho perguntar a você, meus irmãos, meu amigo, minha amiga. Se você tem agradecido a Deus por cada dia que você acorda. Por cada dia que você desfruta, né? Sabemos que temos desafios, temos problemas a enfrentar. Mas eu quero saber, será que você agradece o dia que Deus lhe deu? Isso é uma pra reflexão. Venhamos sempre agradecer o dia que Deus nos deu. Meus irmãos, eu venho aqui falar com vocês sobre o estudo de sofonias que a gente está fazendo. E confesso a vocês que nem sempre é tão profundo quanto eu gostaria. Porque é tanta coisa, tanta coisa aglutinada dentro de cada versículo, cada capítulo de sofonias que a gente fica, seria muito extenso o vídeo, o culto, a palavra que... Mas eu vim chamando a atenção. Nós tínhamos parado no capítulo 2, no início do capítulo 2, semana passada. Então, peguemos aí no capítulo 2 de sofonias. Que diz assim... Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Em muitas versões, essa nação que não tem desejo, na verdade é a nação que não tem vergonha, ou nação sem pudor. E aí depois a gente vai descobrir por que que é isso, né? E a segunda parte desse, dessa, disso aí. É, então... Em qual fazemos uma coisa e saímos com uma cara mais limpa? Quando a gente... Às vezes o que ele quer dizer é o seguinte, que é sem poder, sem vergonha, é que pecamos e não temos nenhuma reflexão. Pô, será que isso aqui tá certo? Tá de acordo com a palavra de Deus? Saímos aqui... Nós falamos aqui no Rio, né? Saímos com cara limpa, como se nada tivéssemos feito, né? Neste caso, na época, eles adoravam a Moloque e voltavam como se não tivessem feito nada, né? Ao invés de adorar a Deus, o Deus verdadeiro, eles adoravam a Moloque. E estavam aquilo saindo dali, ó, não foi nada, né? Repare que ouvir isso é bom porque existem aquelas que... Pessoas também, que quando... Também na primeira parte diz assim... Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Já viu aquele... Aquela pessoa que se diz cristã também? E não congrega com ninguém? Ah, só eu e Deus... A gente já se basta. Já deu. Deu pra lá. Eu e ele, a gente já... A gente já resolve todos os casos nossos. Nossas... Digo assim, eu revolvo as minhas pendengas sozinhos. Não congrega com ninguém, não atendo com ninguém. Né? Eu já tenho alguns anos de... De... Que aceitei a Jesus na minha vida. Mas todo dia eu tô aprendendo. Desde o... Da pessoa mais... É... É... Doutorada. Né? Pós-doutorada. Como também aprendo com a pessoa mais simples, às vezes. Muitas vezes a gente aprende, gente. Né? E... Você precisa congregar pra poder aprender. Porque... É... Existem matérias... Dentro da teologia... Que você precisa saber como lidar e conhecer aquilo e saber, né? Procurar nos livros, procurar num pastor, procurar num diácono, né? Num irmão, a compreensão da palavra de Deus também, claro, evidente, não pode faltar aí, né? A orientação do Espírito Santo, né? Mas, assim, Deus não faz pra nós o que nós podemos fazer, né? Então, aquilo que a gente tá desejoso e não tem nenhum recurso, não tem livro, não tem um irmão, não tem um pastor, não tem ninguém que possa nos orientar, o Espírito Santo age e nos dá compreensão. Mas tem esses irmãos aí que falam assim, ah, eu... Só eu e Deus tá bom, tá aquela velha história, né? O irmão ou a pessoa, o Murici, né? É... Aquela em cada um por si. Cada um que se vide com Deus e nada disso. Então, vocês vejam que é muito importante, né? Nós estarmos congregando com Deus e estarmos fazendo as coisas que Deus deseja que nós façamos, né? Como diz aqui, congrega-te à nação que não tem os desejos, que não tem vergonha, que vai atorar outras pessoas, outros deuses, outras coisas. Adoram até pessoas, como diz, né? E não fazem nada. Em Jeremias, capítulo 3, versículo 3, também diz assim, ó. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera, mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Como disse antes, né? Adoravam os outros deuses, os outros ídolos e voltavam pra casa com a cara mais limpa do mundo. As pessoas, assim, fazem determinadas coisas, né? Adoram um, um Deus, outros deuses vão, ah, eu sou cristão, mas eu também vou em outra instituição aí. Eu vou em outro negócio aí, diferente. Ah, eu vou naqueles que jogam carta. Eu jogo, enfim. Aí não sabem, né, por que que a chuva de bênçãos não vem. Né? Porque as pessoas querem bênção, mas fazer as coisas que Deus deseja fica mais difícil, né? Veja, naquela época, ainda havia tempo para que o povo evitasse o juízo de Deus. Quando, né, Sofonias avisava essas coisas, né? Na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava avisando, ó, gente. Deus está dando oportunidade a vocês. Volte-se pra ele, né? Retorne a olhar a Deus como o único, né? O único Deus que pode nos salvar. E hoje, né, nós também temos a mesma coisa. Nós temos um tempo ainda para retornar para Deus. Por meio de quem? De Jesus. Você, meu amigo, minha irmã, que ainda não aceitaram verdadeiramente a Jesus, aceitem a Jesus nas suas vidas. Venham aceitar a Jesus. Acredite que ele é o caminho, a verdade, a vida, né? Então, naquela época, Deus estava dando oportunidade. E hoje, não estão dando oportunidade. Então, vocês estão entendendo? Temos oportunidade e as pessoas ficam burlando. Ah, não, deixa para depois. Que isso? Eu vou aceitar Jesus Cristo? Nada, né? As professoras do Antigo Testamento trouxeram o melhor, o melhor, né? Levaram as notícias de destruição, mas também ofereceram o último meio de fuga e proteção para abandonar os pecados e andar com Deus. Ou seja, hoje nós temos um recurso. Qual é o nosso recurso hoje? Né? Quais são os nossos recursos hoje? Né? Nosso recurso hoje é aceitar Jesus Cristo. Ele é o caminho. Nós temos isso, né? Deus, né? Nosso Deus é tão maravilhoso que trouxe o Filho dEle ao mundo. Então, nós estamos tendo oportunidade. Pessoas vêm às igrejas e querem suas bênçãos, né? Querem ter as suas coisas maravilhosas na sua vida. Querem ter oportunidade de vida. Continuação da vida com saúde. Querem ter continuação das suas vidas tendo novos bens, casa, carro, etc. Mas não trabalham. Não tem ninguém com Deus. E querem as bênçãos. Mas não querem as obrigações com Deus. Não querem a obrigação com a sociedade. Né? Querem as coisas fáceis, né? Querem ir a shows que, infelizmente, onde há a doutrinação, né? Das pessoas, de outras, de outros homens. As pessoas ficam lá. Ah! Meu Deus! Olha lá! É maravilhoso! Só Ele. E Deus está ali. Só observando. Mas não, não, não pense errado. Deus ama o povo de tal forma que Ele mandou o Seu Filho, o unigênito, o único. E mandou o Seu Filho para lá nos salvar. Ele foi sacrificado, o Seu sangue foi derramado por nós. E o que aconteceu? O que acontece hoje? As pessoas não aceitam. Mas, ah, Deus é amor? Deus é amor. Sinceramente, Deus é amor. Mas, presta sensação. Assim como na época de sofonias tiveram as cidades, ou aquele mundo que eles conheciam destruído, porque às vezes falam, ah, mas o mundo não foi destruído. Ele estava prometendo o mundo destruído, mas não foi destruído. Ora, o mundo que eles conheciam foi. Né? Por exemplo, infelizmente, no Rio Grande do Sul, algumas pessoas vieram a óbito. E o que aconteceu? Para elas, o mundo delas acabou. Para muitos que ainda estão vivos, o mundo delas acabou. Perderam emprego, perderam empresa, perderam as casas, perderam familiares. O mundo delas acabou. Você acha que vai ser assim? Não vai ser assim quando Jesus voltar? Tu acha que Ele vai separar você, rapaz? Tu acha que Ele vai achar que você é bonitinho? Ah, não, vamos... Ele adorava lá... A fulana de tal, mas... Ele adorava lá o... A pessoa que era... Que adorava o Satanás, né? Ele gostava lá dele, mas... Eu vou livrar a cara dele porque ele é bacana? Não vai ser assim, não, hein? O mundo aí... Aí sim, quando Jesus voltar, aí o mundo todo vai... Vai saber quem é quem, né? Você pode recorrer a esse recurso. Qual é o recurso? Aceitar Jesus para a sua vida. Você pode aceitar Jesus como... Você vai ter outra dimensão da sua vida. Você vai conhecer, você vai abandonar. Ah, de novo eu vou repetir. Poxa, esse pastor às vezes é repetitivo. Mas eu tenho que falar para você, meu irmão, meu amigo, minha amiga. As pessoas falam porque são os argumentos delas. Ah, eu não quero ser escravo de igreja. Não quero ser escrava da Bíblia. Você ficar esse negócio de ficar lendo a Bíblia, aprendendo a Bíblia, correndo a Bíblia. Meus amigos, minhas irmãs, meus amigos. Você, às vezes, se você se escrava, acha que você é livre. Quando você aceita Jesus Cristo, você é livre. Você pode andar por onde você quiser. Quando você faz coisa errada, né? Você não anda por onde você quer. Você acha que você anda. E você está escravo. Às vezes é escravo das drogas, das bebidas, dos vícios, né? Do vício da traição, do adultério. Né? Para mostrar que... Não, eu vou ter todas porque assim eu mostro que eu sou homem. Tá por fora, meu amigo. Põe a sua vida na mão de Jesus. Você vai ter suas aflições, suas dores, desconfianças, medos. Que causam o coração apertado, contrito. Ficam igual como se fossem tâmaras murchas. De teu coração fica igual uma tâmara murcha. De tão comprimido que fica pelas suas ansiedades, medos. E se você entregar a Jesus, ele fica cheio. Fica cheio de Deus. Fica cheio de vida. Você vai deixar... Ah, mas eu... Eu aceitei a Jesus, mas eu estou doente. Mas saiba que Jesus está ali contigo. Jesus é um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra solução. Né? Antes que saia o decreto e o dia que passa. Né? É assim. Qual é o decreto? A gente não sabe qual é o dia. Deus decretou tal dia. Está lá decretado. Mas a gente não sabe. Né? Diz assim, ó. Como palha. Antes que veio sobre vós a ira do Senhor. Sim. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim. Antes que venha sobre vós o dia da ira. Amigo. Vocês não imaginam que... Eu vou falar para vocês. Assim. Eu, às vezes, me atrevo a imaginar. Mas é muito mais do que a minha ensinação. Nossa sabedoria é muito pequena. Nós somos muito pequenos para saber tudo que vai ocorrer. A gente sabe que tudo vai mudar. A gente tem certeza que tudo vai mudar. Mas... Não tem ideia, não. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos hoje aqui falando sobre a internet. Será que os nossos pais tinham ideia que hoje nós estaríamos falando aqui do Rio de Janeiro para o mundo? E como é que ia ser? Não tinha ideia. Os nossos avós. Os nossos tataravós. Né? Eles só conheciam. Mas aqui no Brasil e em muitos lugares. Até hoje, a notícia chega a cavalo. Né? Demora dias para chegar. Né? Então, é assim que funciona. Antigamente, eles não tinham. E nós não temos ideia do que vai realmente acontecer. Aliás, nós temos uma leve ideia. Na verdade, desculpa a coisa. Nós temos uma leve ideia. Mas como? E quando? Jesus nos avisou, né? Que nós não teríamos como. Né? Quantas vezes o vento os leva como palha. E o furacão os arrebata como cisco. Ou seja, vai ser assim. O furacão. Né? Vai ser uma ventania que vai nos levar ou levar os pecadores deste mundo. Vamos fazer assim. O furacão. Sabe aquela coisa que você chega a criança na... Mãe, pai, tira o cisco aqui no mesmo lugar. E o cisco vai embora? É a mesma coisa. Vai ser assim. Talvez menos. Menos tempo ainda, né? Isso aqui é importante. Tanto naquela época como hoje. Ninguém. Ontem, hoje e no futuro. Que Deus poderá dizer. Deus não dá a oportunidade de chegar a ele. Hoje temos Jesus Cristo. O Messias. Nosso Salvador. O meio único de chegar a Deus. É assim que funciona a coisa. Deus é o único meio da gente chegar a ele. Tá certo? Não temos outra situação. Ok? Agora, vamos aqui terminar essa palavra aqui. Lendo o versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mantos da terra. Que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Meu amigo, não vai ter. Você pode esconder-se em qualquer lugar. Mas se você não buscar a Deus. Né? Em Amós diz assim, capítulo 5, 6. Buscai ao Senhor e vivei. Para que não imponha na casa do José. É como um fogo que o consuma e não haja em Betel quem o apague. Quero dizer, meu amigo, minha irmã, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Que não vai ter situação. Aqui, em Sofonias, ele está dando uma... Chamando a atenção do povo. E eu quero que você saiba. Que também estamos aqui chamando a atenção do povo. Porque Deus é amor. Deus é maravilhosamente amor. Mas, enfim. O que acontece? Nós não podemos, de forma alguma, desconsiderar o amor. O que Deus virá fazer com aqueles que não o seguem. Porque ele não comunga com o pecado. E ele, no novo mundo, quando ele voltar, né? Ele não vai permitir que o pecado esteja junto de nós. Tá? Meus amigos, minhas irmãs, no dia em que Jesus voltar, não tenha dúvida. Muitas coisas que conhecemos hoje serão consumidas. Tá? E estarão com Jesus aqueles que o aceitaram. E que fizeram tudo o que Deus esperava de nós. Muito obrigado pela oportunidade.